É um governo que hoje está com uma política de diminuir o número de unidades, de privatizar a Fundação Casa, eu falei também lá no meu vídeo, mas a Fundação Casa, mas e o desafio que nós temos de garantir o direito, de garantir o salário, de garantir abanço para essa instituição. Um quadro no Estado de São Paulo, eu estava tomando um café na boteca aqui nesse dia e estava lendo uma matéria da revista Fórum, que o governo do Estado de São Paulo, com o apoio do BNDES, vai construir 33 escolas, de tempo integral, e vai entregar essas escolas para a iniciativa uma levada escolar, que eu acho muito grave. E por que eu estou dizendo isso? Porque o processo de privatização também está presente na Fundação Casa, porque esse processo de aprofundamento da política neoliberal hoje está no governo do Estado, no governo municipal, que nós fazemos uma disputa, e é uma disputa de projeto, um projeto que avança na construção de uma São Paulo para todos, que atenda o interesse da maioria da classe trabalhadora, e um projeto, que é um projeto da exclusão, um projeto da privatização, um projeto dos esquemas de entregar o aparelho público do setor privado, e um projeto que é um projeto que dialoga, infelizmente, com aqueles que perderam a intenção à língua federal. Então, portanto, para essa escritoria que está assumindo, nós criamos um grande desafio, que é o desafio de reconstruir, de fortalecer e debater com a população do Estado de São Paulo. Primeiro, é importante a valorização dos trabalhadores da Fundação Casa, e o quanto que é importante você ter funcionários valorizados em carreira, está certo? Porque vocês cumprem um papel importante na sociedade, que é cuidar dessa juventude ali, que é a juventude carente, que acaba cometendo o delírio, e vai para essas fundações. Eu quero encerrar aqui a minha participação, Demir, que daqui a pouco eu terei de sair, e dizer para você o seguinte, você pode contar com o apoio da Central Única dos Trabalhadores, nós estaremos na luta, e você pode contar com a nossa equipe, que é representante da nossa federação, o nosso ramo da educação, que nós estaremos juntos aí, nesse enfrentamento, e desde já, eu coloco que nós precisamos articular as nossas ações, as ações do CITSESC, da PESC, dos companheiros das escolas técnicas, dos nossos sindicatos da educação municipal, que é articulado e unido, que nós precisamos enfrentar esse governo do Estado, que na contramão do que acontece no governo federal, aqui tenta impor a roxo, e entrega o patrimônio e atacar os direitos dos trabalhadores. meantanglo com os próprios trabalhadores! Viva a Luta dos Trabalhadores! A Luta dos Trabalhadores! Obrigado pelas palavras. Quero aproveitar a nossa comunidade durante esse momento e desejarmos scam a abraçar a palavra ao grupo peloano que você dá. Eu queria aproveitar a publicidade e convidar para a minha mesa o nosso vereador da cidade de São Paulo, companheiro e dirigente dos sindicatos químicos, companheiro Hélio Rodrigues, que é motivo de muito orgulho para nós. Obrigado. 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 Eu quero agradecer ao fato de vocês terem lembrado de mim aqui. Eu fiz a eleição desse sindicato em 2017 e fiquei muito triste quando a gente perdeu a eleição um tempo depois. Esse sindicato é muito importante não só para a Centrão dos Trabalhadores, não só para os trabalhadores da Juntação Casa, mas para o PT por um motivo muito simples. Nós precisamos que vocês nos ajudem a formular política de segurança pública. Obrigado. Para os nossos trabalhadores, às vezes o policial, porque aí vai precisar ir ao direito. Nós precisamos, inclusive, discutir, tem vários policiais que têm ido conversar com a gente para começar a discutir a segurança pública sobre uma hora ou outra hora. Porque quando eles nos acusam, loucas, assim, não são aqueles que protegem os bandidos, os direitos humanos, não sei o quê. Nós defendemos os direitos humanos de todo o mundo, inclusive daquele policial que eles são assassinados no cumprimento dos deveres. Então, vocês mexem com uma área muito sensível das circunstâncias. E olha, eu lembro que uma das grandes lutas aqui era para dizer que vocês não são carcereiros, vocês são monitores, são educadores. E são educadores que, de uma forma ou de outra, lidam com criança e adolescente que, quando estão fora da unidade, se organizam junto com o povo do clima organizado. Não todos, é claro, não é em todas as áreas. E o problema da segurança pensada é tão forte que muitos trabalhadores estão aí, hoje, com problemas, né? Às vezes, vocês precisam se afastar, sentem insegurança, né? Então, é claro, nós precisamos formular política pública para tratar essa questão da criança e adolescente. Vocês precisam nos ajudar nisso. Mas eu vejo, nos trabalhadores e trabalhadores do FEMEM, um grande nicho para ajudar o PT a formular uma política pública de segurança voltada para a juventude, voltada para o trabalhador que se preocupe em erradicar do Brasil ou, pelo menos, mitigar essa questão da violência. Então, fico muito feliz. A maioria de vocês que eu conheço, já vi, eu já estive junto, né? Vocês podem nos ajudar nisso. E da nossa parte, né? Eu tenho certeza que na CUT, no PT e todo mundo, nós queremos ajudar vocês na luta, principalmente, para que vocês possam trazer para a categoria de vocês melhores condições de trabalho, melhores salários, mais direito e a dignidade que todos vocês merecem. Um grande abraço a todos aí. Muito obrigado aí pela oportunidade. Aplausos 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 Obrigado. Para avisar para toda a diretoria do sindicato, não quero ser redundante que eu falo aqui do Dobras, mas nós temos um desafio enorme para o estado de São Paulo, que é o Tarcísio, esse turista que desembarcou no nosso estado, um projeto de impulsionalismo, de uma série de retrocessos dos direitos públicos, sejam eles alimentação, saúde, segurança pública. Na verdade é um ataque ao nosso progresso, é um ataque a uma sociedade que é o que a gente quer, é um projeto de construção. Como o Sidão falou, a gente precisa pensar em políticas públicas, seja na saúde, seja na educação, as políticas públicas de uma sociedade que a gente quer é essa sociedade que precisa de combate. E uma das formas que ele tenta combater, que ele tenta atacar diretamente, é o governo sindical, são os trabalhadores organizados, por isso que nós estamos muito felizes com essa vitória dessa diretoria. Com um combate excitado, com uma diretoria séria, com trabalhadores organizados, com uma direção séria, com experiência, com luta, com projeto, com compromisso, aos seus trabalhadores. O Sintep se fica muito feliz, também passamos por um processo de trabalho complicado, difícil, a gente tem, há algum tempo, trabalhando batalhas com o governo, trabalhando batalhas com outras pessoas que se dizem na categoria, a gente sabe que não são, a gente sabe a quem é que é o serviço. Então, sendo muito velha aqui, também não comprometendo esses trabalhos do dia, mas queria agradecer e parabenizar toda a diretoria, a gente está muito feliz, estamos no compromisso, podem contar com os sindicatos e os trabalhadores do Sinto Paula Sousa, seguimos na luta e seguimos juntos, por um estado, por um prato e a maioria de trabalhadores do nosso estado. Muito obrigado. Bom, quero nesse momento aqui, passar a palavra para o nosso amigo Gilberto, ex-presidente do Sindicato dos Trabalhadores Sociales Educativos. Bom dia a todos, bom dia. Obrigado, Gilberto. Nemias, meu presidente, está aqui em Fina, e dessa vez alguém é óbvio de se dar aula aqui. Estou muito feliz, muito feliz de estar aqui hoje, aqui na posse, com a senhora da diretoria, e na presença, eu queria cumprimentar todos os demais membros da mesa, e dizer que eu estou muito feliz, feliz, e mais do que feliz, eu estou muito admirado com essa dica nova diretoria, com você, emias, porque estão à posse, nesse sindicato, no momento em que essa instituição está vivendo, no momento em que ela está vivendo de desmonte, no momento em que os trabalhadores estão desacreditados, estão atuados. A última gestão, infelizmente, levou a categoria um descrédito gigante, e a política de ataque feita ali pelo governador Tarcísio para acabar com a instituição Fundação Casa, não é a primeira vez que isso acontece, em 2005 a gente viveu isso com o Alexandre de Moraes, que muitos hoje tem ido ao latão, mas que foi o carrasco dessa categoria. E eu entendo que o sucesso para montar e realmente garantir essa instituição, que é uma instituição importante para a sociedade, é uma instituição que abriga filhos de trabalhadores, nós não vamos encontrar o filho do Tarcísio, os sobrinhos do Alexandre de Moraes, nós vamos encontrar os filhos de trabalhadores, e o nosso papel era importante para resgatar esses adolescentes que se desenvolvermos na sociedade de uma forma que seja coerente e digna, e não no discurso do ódio que é pregado a todo momento. Eu quero dizer isso, é muito corajoso, essa chapa desse que se inscrever, disputar a eleição, pegar a eleição e ter a coragem de assumir, e vai precisar de muita luta. Mas o sucesso, eu tenho certeza que vai vir, porque você tem uma equipe aqui de pessoas que conhecem os cabelinhos, sendo com a gente em toda a luta da integração, ele do Brindão, que está em muitos dos companheiros que estão comprando essa diretoria hoje. Mas todo o sucesso depende principalmente da unidade dessa categoria, depende da união de todas as forças políticas. das forças políticas. É o momento de deixar de lado qualquer tipo de ganho somado, de emergência, e unificar em torno desse projeto que essa diretoria está trazendo de luta, para resgatar essa instituição, para garantir a administração dessa instituição, para garantir o emprego e realmente a gente poder sonhar com a Fundação Casa Doce ou Trabalhadores. Porque dessa vez nós temos uma direção sindical. Deuço, parabéns e muito obrigado. Estou aproveitando o cheio e quero passar uma palavra para a nossa camarada, Deus, o Santana da FET. Bom dia a todos, e todas. E aí eu estou como vice-presidente da FET, a nossa federação, Federação dos Trabalhadores de Educação do Estado de São Paulo, também sou da direção do SITECS. Mas estamos aqui para falar da federação, que é um trabalho muito importante junto aos sindicatos, tanto de base estadual quanto de base municipal. Então, para a gente é muito importante estar aqui hoje, principalmente por ser uma posse. Então, Neemias, parabéns à sua vice-presidente também, Aline. A gente se sente nisso porque é um momento de inovação e, ao mesmo tempo, a gente sabe que é um momento que está travando uma grande luta. A luta sindical não para, se muda a diretoria, às vezes muda só o local, às vezes muda como completo. E isso é muito importante para nós da federação, porque nos colocamos juntos a todos os sindicatos. e gostaríamos até, se tiver convidado, que é a nossa base, uma federação de educação, que na verdade é a FB. Desculpa, a Fundação Casa, é que assim, eu conheço o Gilberto e a dona Maria Guzmão, há muito tempo na época do Citarim, que era um solo, e que já fizemos o movimento de guerra juntos, porque nós tivemos, por um momento, o mesmo superintendente da FB, que a gente chamava, era o Marcos Monteiro, que era o nosso superintendente do Centro Paula Souza. Então, para a gente ter aquele momento que a luta ficou junto, uma hora estava na frente do prédio da FB, outra hora estava na frente do prédio Paula Souza, enfim. Então, isso é muito importante, a gente se colocar, porque assim, estando junto, e é essa luta que a gente quer trabalhar agora, porque sabemos que a educação como um todo, e todo o serviço público do Estado de São Paulo, vem sendo mesmo atacado por este governo, é a ultradireita, está aí, nós já sabemos, e ele vem a cada dia trazendo, nós sabemos agora que esse ataque da perda de 10 milhões na educação, que a gente está fazendo uma luta com os reputados, com o vereador que está aqui com o nosso companheiro, o Helio. Então, a gente sabe que é importante estarmos juntos. Então, eu digo que a FET, a nossa federação está junto nessa luta, nos colocando aqui à disposição de vocês, parabenizando toda essa diretoria pela importância do trabalho, pela importância da luta e da participação, assim como todos os seus trabalhadores, sabendo da importância de estar filiado no sindicato, de estar junto com a sua diretoria, porque é só com todos que a gente vai conseguir aí barrar todas essas mazelas, essa situação que vem pra cima da gente. Então, parabéns mais uma vez a vocês que estão subindo agora, e estamos juntos nessa luta. Obrigada a todos. Obrigado a todos pelas palavras, eu quero aproveitar a oportunidade dessa frente de falar da Deus, e passar a palavra para a nossa presidente Maria, que é o nosso sindicato. e depois pra você daria a palavra para a Sidaena. Bom, a tarde, a todos. Então, eu queria tirar daqui um pouquinho, gente, porque, como vocês estão percebendo. Um pouquinho polícia, uma arca rica, fica sossegada, fica sossegada, não tem nada. Com essa, você não quer que você se acabe mais. Eu estava com um baixa imunidade, e depois eu saio em um carro mais de 3 horas de viagem, então eu arrumo muito bem, mas é isso, não vou poder me alegar muito, porque todo esse processo é um pouco de canceira, mas a minha fala hoje, eu quero começar assim, vocês não sabem a emoção que eu estou aqui hoje, e fiz questão de mim, até com esse problema que eu estou tendo hoje, e eu tinha muita coisa para estar colocando assim, muito rápido, mas infelizmente por esse problema também, por pouco tempo, eu não vou me alocar, mas a minha satisfação era muito grande, passou um filme na minha cabeça, lá desde 2019, até pouco, quando a rede começou, nós começamos com os trabalhadores da Fundação, que é a Matilha UFB, nós temos uma história, um tem a história psiquímica, essa história que é longa aqui, de muitos anos, não é? E aí, por outro caminho aí, a gente fez uma luta, eu fui a primeira vez em tempo, teve muito problema, mas aprendi um ano, foi muito aprendizado que eu tive na curação casa, e o tempo que eu estava, a gente aprendou, não é? E eu aprendi, então, quando eu perguntava a Deus lá atrás, o que eu estava fazendo aqui, depois eu agradeci a ele, eu tive um aprendizado, que foi um dos maiores aprendizados na minha vida, e pude compreender toda essa problemática que era toda dos trabalhadores. Mas, enfim, a minha alegria, depois da cisão que a gente fez, que eu fiquei muito triste, eu sou uma pessoa que era o PT, a minha essência, a minha militância, tudo que eu aprendi, foi criar, faltar, aí mudada, devido a luta de paz dos trabalhadores, que eu tenho lá, o PT, que eu tenho o PT, e hoje eu tenho a ser essência comigo, que foi muito comprometida. E quando houve essa cisão, eu fiquei muito triste, né, de ser de carro pela primeira vez, ter saído da CUT, internado por outro caminho. E quando eu fui procurar fora, e a primeira coisa que eu vi, foi quando eu vi, quem estava cabeçando a chapa, e quem estava roubando essa chapa. E eu vi vários companheiros aqui, tiveram lá atrás comigo, a luta, da Zé de Sona, da Brito, da Ricardo, da Angela Martar, e tem outras aqui, tem o Venanço, que começou uma luta, tem vários embates, mas como tiveram o valor que vier, as marcas são coisas, são condições, os debates a gente tem, mas na política é assim, aliás, a gente foi o PT, a gente perguntou, tá, se o cara aí, o bate que nós tiveram, eu pedi muito que você, na casa, foi naquela alternativa que não fez comida, estou pronta para qualquer hora, vou, é só para o povo… É existe, pela nossa casa, para o ônibus quando o sítio chama, e não era pra acima, era muito possível... Ele está comp ейendo que eu aprendi a respeitar, lá dentro do PT, fomos, e sou até hoje, dirigentes do partida de trabalhador estadual, no qual ele fazia parte, eu juntava o governo decadesear, e eu compre esse cara. se madeira muito grande, Você não abre o meu coração, tá? E qualquer hora a gente fala, a gente liga, tá? E outra alegria, eu tenho que dizer para você a sua integridade. O que me levou a te apoiar e esse povo que está com você. Você é um cara simples e integrado. E eu sei que você tem boas propostas, você não te dedica essa galera do país. E também por trazer uma mulher como isso. Eu acho que essa característica é o seu Brasil. Você tem muito que fazer, tá bom? Conta conosco, mulheres também, tá bom? Gente, é isso que eu quero dizer. Quando o Neemias me formou, foi isso que me levou. Primeira pessoa dele. Tá aqui o João Faustinho, meu companheiro. Também foi outro, que tiveram várias idades. Depois eu sou um companheiro de não com ele, tá? E assim, gente. E aí, toda essa galera me formou com ele. São gente que tem compromisso, gente íntegra. A gente quer fazer a luta. E que essa luta não é fácil. A gente sabe como é que a luta está em casa. O trabalho de vocês que eu aprendi a conhecer não é fácil. Mas com essa disposição em que vocês estão, eu acho que... E a união é o que vai fazer uma boa gestão. E não só uma. Uma segunda. E outras. E outras. E na primeira hora que eu me procurava, eu tinha uma pessoa que eu liguei. Falei para eu ser um companheiro. Tá? Tudo que eu faço na vida. Me deve ter um conselheiro. Um circo. Né? Um fruto que eu liguei. Ele disse assim para mim. Companheira. O que você acha? Eu falei. Companheira. A pessoa que tem uma pessoa na chave. A pessoa que eu conheço. Eu não fui muito íntegra. E estava aí na cadeira de gente unida. E de gente que tem um compromisso com a classe trabalhadora. E de gente que também tem os mesmos princípios. Né? De luta. De classe. E que eu tenho certeza esses trabalhadores, esses companheiros vão reformar de novo a nossa luta junto a nossa maior central no Brasil. E foi isso que foi nos levando. Então vamos juntos companheira. Vamos na fé. E nessa fé nós estamos aqui hoje. Tá? Dando possa essa direção. E o meu desejo para me analogar. Desejado a você, Maria. Com todo o seu pessoal aí. Tá? Uma boa gestão. Eu sei que há no campo é fácil. Porque quem conhece. Não só para nós. Na classe trabalhadora. Depois da retomada agora. Que a gente tomou. De um processo muito delicado. Né? Mas. Ainda mais numa mudança na casa. Mas essa disposição. Essa união. Que eu chamo vocês. A ponta mais união. Nessa direção. Vai ser primordial. E dizer. Conte comigo. Eu vou citar isso. Na hora que vocês precisarem. Para mais um jeito de hoje. Para os sindicatos de luta. Né? Uma federação de hoje. Como faz parte. Como aqui em CITES. Como todos os nossos companheiros. Aqui em CIGAMA. O Gilberto. Lá da federação. Associação dele. E todos vocês. Que Deus abençoe. Nessa caminhada. E todos juntos. Tá bom? Mulheres. Aplausos. 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 Muito obrigado presidente. É. Eu dou as suas palavras. Acho que ela é. Uma peça fundamental. Nesse processo. Teve uma reunião. A pessoa para ter ido. Mas não me dou. Eu sou espirito. Eu participei fisicamente. Nesse processo. Pelo visita dele. Nesse momento agora. Eu gostaria de passar a palavra. Para o vereador. Vereador. É. Eu venho. De um grupo. Político. Ele me chegou. Chamado. Antônio. Meu filho. Meu pai. Ele sempre falava. Uma coisa interessante. A polícia. Ele se faz. Polícia. E. O gesto que o senhor fez. Pode ter certeza. Que. Vai ser reconhecido. O senhor. Estou mandando a filha. Para o campeão. Nas redes sociais. Eu estou lá. Na Bahia. Eu sempre fico. Consultando. Eu fico. 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 Obrigado. Eu quero passar a palavra. Para o vereador. Uma salva de palmas. Alguém? 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 A FED também, o nosso novo inteligente lá, para todos os presidentes, desculpa, presidente, secretário, Felipe, é igual a Maria Osborne, vai ser presidente, a menina deve estar até aqui, já está até acostumada com isso, é presidente eterno aqui. Então, fala aqui, muito importante essa vitória de vocês, porque o deputado foi conversar, a Maria está no hospital, gente, me ligou, a Maria não para, nem no hospital, vocês lembram? Me ligou, falou, você tem que falar com eles, tem que encaminhar na cruz de aula, e eu falei, pode estar. Aí o Felipe falou para ele, nós vamos ver se ficar, nós perdemos a função eleitoral, nós vamos ver se ficar. São 36 horas, mais ou menos isso, pelo Estado, mas nós vamos ver se ficar. Nós não perdemos um real, mas não, vamos ver se ficar. Bom, naquele dado, na união sindical, há muito tempo, você olha para a cara e diz, bom, o cabelo é a pílice da juizada. Mas, tinha uma coisa que você falou, que me deixou muito tocado, eu falei para a Maria, que a Maria falou aqui, e a Maria, então, eu não juro. E quando falaram, meus pais são candidatos do PD, eu sempre digo, Se quiser falar mal do PD, fala para o PD, eu sei falar mal do PD, agora, outro falar mal do PD, me dá. Aí, mulher, aí não é meia sensão. Só pode falar mal quem está lá. Aí, quando você falou para mim, que eles subiram na mureta, e quebraram a placa na CUT, e filmaram, festejaram, falei, bom, agora, acho que a gente mexeu com o mil nós. Então, eu acho que a CUT tem um monte de defeitos, mas aí, que é a nossa central. Então, muito importante a retomada desse sindicato para a CUT, Maria. Esse processo é muito importante. Eu fico aqui, eu fiz questão, eu vou para Brasília, eu vou para Brasília, agora de manhã. Eu mudei o voo para ir para Brasília, agora de tarde, e volto com o Cristo à noite. Mas eu fiz questão de vir aqui, dar um abraço a vocês, falar que esse sindicato dos químicos aqui, eu ainda sou o presidente do sindicato dos químicos, ele vai sempre estar de portas abertas para todos os lutadores e lutadoras. Não é porque é eu que estou falando isso, a nossa história é essa, a história dos químicos é essa. Nós estamos dando continuidade a uma história do sindicato de luta, parceiro das lutas. E os nossos mandatos também de vereador, assim como a representação do Piauí Santo Guedes aqui também, são mandatos que estão sempre à disposição da luta, e vocês contem com a gente, muita força. Eu posso fazer algumas piadinhas, né? Perdi tudo e vou ganhar. E o pior é que na outra chave, desculpa ele, que eu conheço, né? Eu fui perguntar para o meu... Josimar. 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 Ele é ligado com um pessoal nosso lá de São Miguel, o Luizão do sindicato, tem raão, tudo se arreia assim, tem um grau de grandeza. Eu fui perguntar para ele, ei, que chapa que você tá, tá pronto, uma chapa que você faz, eu falei, eu tô com a outra, porque... Não, mas eu não sei o quê, que eu não me afeto, eu não gosto hoje para você, e eu tô tentando encontrar ele agora. A polêmica é um sábado, bíblia, ó, você não dava com tudo, ele é outro, ele ia me ver? Parabéns, a luta de vocês, ela é um exemplo para todos aqueles que querem ter um sindicato de luta combativo e contra esse projeto neoliberal, que tem que, por finalidade, exterminar qualquer que está colocado esse direito. Então, para isso, o projeto neoliberal tá colocado aí. Então, boa sorte, bom mandato, contem aqui os sindicatos nos vídeos de São Paulo, e também o mandato do diretor de Maldonça. Parabéns, Jornal da Luta. Muito obrigado pelas palavras, Maldonça. Eu quero aproveitar agora esse momento, para todos, para chamar as pessoas mais importantes desse processo. São os nossos diretores eleitos. Por favor, nossos diretores. Vem aqui para a mesa, por gentileiro. O que é isso? É claro, vamos continuar. Vamos continuar? Vamos continuar? Ah tá filmando? Ah tá. Bom pessoal forte, feliz esclarecimento, nós tivemos três diretores que não puderam vir com o tipo de saúde, a Helena Machado, o Eurípides e a Simone. Aplausos. Também, Padre, aproveitar essa aula, o relato também dizer que nós fizemos o Igreja de 4 Wings e o meu coeta, o Cato, a do Rio de Janeiro, o Rio de Janeiro, o Rio de Janeiro, o Rio de Janeiro, o Rio de Janeiro e o Rio de Janeiro. Eu tenho um tempo de ter me empapado na vida da Cato da Casa e eu estou suspenso a falar porque eu sou apaixonado do Rio de Janeiro. Outro que não foi devido, ficou ausência pelo deputado Alencar Santana, que está em reunião de planejamento da prefeitura do Rio de Janeiro. E o deputado Simão Peito também não propôs aparecer, que está no salário de prefeitura do Rio de Janeiro. Eu quero passar a palavra agora ao nosso secretário-geral do Rio, de Cida, que vai estar lendo a ata de posse da diretoria. Bom dia. Ata de posse da diretoria Pena, Conselho Fiscal do Sistema dos Servículos Públicos e Empregados, seres perentistas, nas fundações de entidades do sistema estadual de atendimento só-educativo ao adolescente, em conflito com a lei do Estado de São Paulo. Cite 7. Pessoas jurídicas de direito privado e natureza sindical, cadastradas no município da fazenda com pessoas jurídicas sobre o mundo. Cite 7. Pessoas jurídicas de direito privado e natureza sindical, cadastradas no município da cidade de São Paulo. Cite 7. Pessoas jurídicas de direito privado e natureza sindical, cadastradas no município da cidade de São Paulo. Cite 8. Pessoas jurídicas de direito privado e natureza sindical de atendimento sócio-educativo ao conflito com a lei do Estado de São Paulo para exercício do mandato pelo período de 13 de abril de 2024 até 12 de abril de 2028. Cite 8. Pessoas jurídicas de direito privado e natureza sindical, cadastradas no município da cidade de São Paulo e natureza sindical, cadastradas no município da cidade de São Paulo e natureza sindical. Cite 8. Pessoas jurídicas de direito privado e natureza sindical, cadastradas no município da cidade de centro privado e natureza sindical, cadastradas no município da cidade de São Paulo e natureza sindical. Secretária-Geral, eu, Vice-Secretária-Geral, Marice Helena dos Santos, Martins, Secretário de Organização, José de Souza, Secretário Jurídico, Edson Brito Cavalcante, Vice-Secretário Jurídico, Luiz Eduardo Amaralio Freitas, Secretário de Negosciações Coletivas, Ângela Falecida dos Santos, Secretário de Benefícios, Maria Helena Machado, Secretário de Imprensa, Ricardo Lopes, de Oliveira, Secretária de Saúde do Trabalhador, Isabela Souza, Secretária Regional do Interior de Águas, Simone, Charles de Jesus, Secretária Regional do Interior de São José do Rio Preto, Tiago Renato dos Santos, Secretária Regional do Interior de Camminas, Fabiano Cicenando Rosa, Secretária Regional do Interior de Ribeirão Preto, Eurízes, Barsamuco e Justino, Secretária Regional Leste do Anu, Salomão Pereira da Silva, Secretária Regional Leste, Itacoati Seculpa, Cátia Cristina Dela Fina, Secretária Regional da Silva, Secretária Regional da Silva, Secretária Regional do Sul, Luiz Wagner Pereira da Silva, Secretária Regional Norte, Marlene Pereira dos Santos, Secretária Regional do Litoral Norte, Joel Pereira de Sena, Secretária Regional Litoral Sul, Edmond, Cruzevique de Lima, Secretária Regional da Silva, Secretária Regional do Parque do Paraíba, Donaldo Fernandes Araújo, Conselho Fiscal, Negos titulares, Antonina Clementio, Washington Luiz Rodrigues, Ivone Sebastiana Gomes, e como suplente do fiscal, Josué Ferreira de Lima. Obrigada. 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 Bom dia, eu cumprimento a todos os presentes, a mesa. Bom, é um momento muito especial e importante para mim, não só para ver mais para os meus colegas, eu creio que todo mundo está orgulhoso de si mesmo, foi de grande esforço desde o começo, quando nós começamos a nos reunir e até este momento, é uma honra estar como vice-presidente dessa entidade sindical, mas sobretudo ainda ser vice-ponemias, que é uma pessoa a quem eu admiro muito, não só pela luta, pela pessoa que ele é, mas pela importância que ele deu de ter uma vice-mulher e sobretudo do interior. Então, presidente, eu vou reafirmar o que eu tinha falado na campanha, o meu compromisso no interior da luta que nós vamos fazer, nós vamos trabalhar no interior, de dar escuta na nossa categoria, né, de ter clareza na nossa missão, no resgate da nossa entidade sindical. Então, é uma honra estar com este grupo, fazer parte, sobretudo que você só avisa, um, obrigado. E agora, neste momento especial, quero passar a palavra para esse grande homem, com a palma da autoridade, que é meu pai, que é meu senhor, que é meu pai, que é meu senhor, que é meu bom dia a todos e todas. Eu vou levantar. Então, é o seguinte, eu vou falar de provido, mas nosso parceiro de imprensa e nosso querido Bart, que aqui vai pedir uma salva de palma para eles, para vocês. Obrigado. Eles escreveram que a gente tinha aqui muito bem feito e muito pelo que a gente quer falar, quer passar pra vocês. E eu queria pedir para vocês pra mim que eu esteja sentado e depois eu faço minha fala do proviso, se vocês me permitiram. Desde o momento de renovação de compromisso, é com grande gratidão que me dirijo a vocês. A democracia verdadeira é centro da voz coletiva que faz presente hoje, com 58% dos votos dos trabalhadores e trabalhadoras da Fundação Casa, machafadores do eleito pelo voto direto e assume hoje a gestão do nosso sindicato pelos próximos quatro anos, conforme preconizam os pilares da democracia. Em primeiro lugar, eu quero expressar minha profunda gratidão a todos e todas que depositaram sua confiança em nossa casa. São tantos generosos apoios que certamente ficariam esta manhã inteira nomeando e concediam bastante para contemplar todos. Peço licença para agradecer brevemente às nossas famílias, verdadeiros pilares de apoio e compreensão que estiveram ao nosso lado nos momentos mais desafiadores dessa jornada. E aos amigos da CUID, Sindicato dos Químicos, porquê que tinha o vento nos acolhendo amanhã e na pessoa da Presidente Maria Aparecida Débora de Citraer, esteve o agradecimento ao Sindicato Coisbão que nos apoiaram e convenceram com sua solidariedade. O meu sincero obrigado. Obrigado. Este momento marca minha segunda posse com o Presidente do nosso Sindicato. Estamos na eleição como vitoriosos no coração e nos votos da categoria. Porém, fomos surpreendidos com o atacamento decorrente de uma ordem judicial apenas três vezes após a subida do cargo. é interno e restrito à justiça do nosso país, que julga com base dos dados e elementos apresentados, embora tenhamos sido vítimas de uma grande justiça. Aprendemos com essa experiência dolorosa e desta vez viemos para cair de volta à justiça e onde mais o preciso. Dependendo do nosso interesse, do nosso coletivo, é uma missão que transcende o cargo e é uma vocação na qual não há dor não. E com o trabalho coletivo da diretoria e apoio da categoria, vamos triunfar. Hoje é dia de celebrar. Vencemos a eleição como compromisso conjunto de fazer a melhor gestão da história do nosso sindicato. Esse compromisso exige empenho e a participação de todos. Diretoria, trabalhadores e trabalhadoras, sociedade civil e representantes políticos. Não vamos decepcionar nossa categoria. É com ela que aqui estamos. Nosso compromisso é representar e ser apoios e a resistência frente a propósitos de manter direitos e avançar em novos motivos. Estou ciente dos desafios que nos aguardam, mas tenho uma plena confiança pois sei que não estou só. Conto com uma diretoria formada por homens e mulheres maravilhosas e comprometidas com a categoria e as famílias alunos do nosso sindicato. Sem dúvida, são os melhores representantes na nossa categoria. Gostaria de compartilhar algumas diretrizes que, de modo, nortearão em nossa jornada. Buscaremos uma governança poderosa e que se é comprometida em atender nossos associados. Para isso, teremos um cuidado especial com um grupo de funcionários e colaboradores do nosso sindicato, apoiando-nos e, se necessário, oferecendo treinamento para aprimorar o nosso atendimento e pregação do serviço ao nosso associado. Faremos a comunicação à nossa principal ferramenta, garantindo que nossas bandeiras lutam, ultrapassem fronteiras. chegando a cada cidade onde estiver nessa categoria, informando e convocando para enfrentamento dos desafios que temos pela frente. Fortaleceremos nosso setor jurídico, ampliando sua atuação e adotaremos a autoridade nas questões financeiras, investindo cada centavo com sabedoria e responsabilidade em toda nossa atuação sindical e representatividade. lutaremos incansavelmente em diversas frentes nesse momento, sinto algumas, como a DPP da localização, transferência compulsória, criação do duplo de saúde do trabalhador, revocação da portaria do 072823, retorno do teletrabalho e a organização do setor administrativo. defenderemos a reposição dos serviços por meio de concursos públicos e a valorização da enfermagem e demais profissionais de saúde, bem como a garantia aposentadoria especial entre tantas outras demandas que se apresentam diante de nós. Estou certo que com união, coragem e determinação alcançaremos. Esta foi a nossa missão. Conto com o apoio e a colaboração de cada um de vocês para concluir juntos um futuro mais justo e típico para todos os trabalhadores e trabalhadoras das categorias. Muito obrigado! Viva o sindicato! Viva a luta dos camaradouros e camaradouras! Aplausos! 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 As, aplausos! 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 Gost Vonk! Aplausos! 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 Eu quero dizer para vocês o seguinte! Os votos que nós precisarmos para a eleição foram já convidados. E agora, nós estamos aqui para comemorar e tomar posse dos nossos companheiros. O companheiro Elio, o companheiro Maria, o companheiro representante da FED, o companheiro do SITER, e o Cidão deu muito esforço, o companheiro representante do Alain Santos Guerra, o companheiro Viva, os apoiadores das redes sociais, os apoiadores, o companheiro Renato, com palmas, fica aqui, uma salva de palmas, o companheiro Renato, 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 o Aplausos